Segunda-feira, Associação Turismo Religioso Timor-Leste, Ramoto Goit, Timor Development Agency, EDDA, a abertura, formação profissional, hospitalidade, hotelaria, produção, produto AIRAN, bebidas no barista, membro, núcleo, Associação Turismo Religioso, e solão EDDA de lei. Padre Ângelo Salsinha informa, dedão, Associação Turismo Religioso, a implementação núcleo, onde a formação NUNE desenvolve o sítio CIRA que prepara o NAR. A Associação Turismo Religioso, saímos de parceria, a sociedade civil apoia o que é desde o início, o Torre em Lóron. Agora, nós temos que fazer a gestão interna, formar núcleo CIRA, a formação CIRA, boa governação e a associação NERASIC. Agora, nós temos que fazer a visibilidade, a implementação concreta, para o treinamento, para a juventude CIRA, para o núcleo, para o núcleo, para o NAR estabelecer a ONU em 2022. Então, a visibilidade, nós temos que fazer a abertura, para a formação, depois da formação, a CIRA desenvolve o sítio CIRA, após a CIDA, nós vamos ter que ter a abertura, também do FATU, para a CIDA, para a CIDA, para o NAR, para o NAR. Para a CIDA, e para o NAR, O diretor é o 10 de Januário, o formação refere-se a todos os setembro de Rua 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 Sinhad. O formação é o portugal de Rua 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 Rua, o formação é o portugal de Rua 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 Rua. que é o ensino preparado, o IHG-SAUS. Coordenador Gabinete de Apoio Sociedade Civil, o Aten, o apoio dele é a mudança de Emmanuel Morris em comunidade de Sirã em situas religiosas. O Coordenador Gabinete de Apoio Sociedade Civil é responsabilidade dos fundos de transferência pública alocados no ano fiscal 2024. O Coordenador Gabinete de Apoio Sociedade 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 Civil, e agora a ONU Batina Lima espera que o programa de Sirã em Bema O que é isso?